Olá, eu sou o Escrivão Clério Bosch, sou escritor, sou autor do livro que conta a história da Serra, organizei esse livro aqui da Academia Capixab de Letras e Artes Poetas Somadores, Poetas e Escritores Brasileiros, uma antologia com mais de 200 páginas. E eu fui funcionário da Polícia Civil durante 35 anos, ganhei as medalhas de bronze, prata e ouro da Polícia Civil Capixaba. E tenho propostas para a segurança, para a educação, para a saúde, para a cultura. A criação de uma escola de artes aqui na Serra, a valorização do artista da Serra. No turismo, eu tenho uma proposta da construção de um mirante no Mestre Álvaro. Mirante. Já pensou você ir numa trilha ecologicamente correta, construída de acordo com os princípios, com as indicações dos amigos do Mestre Álvaro? Uma trilha ecológica feita de acordo com as leis do meio ambiente? Uma trilha ecológica e um teleférico. Pode ter um teleférico também. Aí você vai dizer, ah, mas não cabe ao vereador fazer isso? Ledo engano. Já ouviu essa expressão? Ledo engano. É engano, meu amigo. É engano. O vereador pode fazer indicações e dar autorização. Posso criar uma lei dizendo, autorizo o senhor prefeito municipal para iniciar os contatos visando uma parceria público-privada para a construção de um mirante com teleférico no Mestre Álvaro. E a construção de trilhas ecologicamente correta, de acordo com as leis ambientais, da Serra Sede até o alto da montanha do Mestre Álvaro. A montanha do Mestre Álvaro possui 833 metros de altura. Já pensou você lá de cima, vendo essa vista maravilhosa que é a Grande Vitória, que é aqui, a Baía de Vitória, a Praia de Cambori, o Convento da Penha, tudo sendo visto lá da montanha do Mestre Álvaro. Já pensou que coisa bonita? O Convento da Penha tem 184 metros de altura. 184. Você indo lá em cima no Convento da Penha já tem uma vista maravilhosa. Já pensou? Na montanha do Mestre Álvaro com 833 metros de altura. Você vai lá de cima, num mirante. Hein? E a pessoa que maravilha. Isso é impulsionar o turismo. E é um projeto de indicação que o vereador pode fazer. Pode fazer. O prefeito, no cargo executivo, precisa de ideias. E as ideias, quem pode fornecer, são os candidatos a vereador, são os vereadores lá na Câmara Municipal. E eu sou candidato. Meu número é 18500. Se eu merecer o seu voto, digite lá dia 15 de novembro de 2020, 18500. Peça o voto seu, dos seus amigos, do seu vizinho. Vai lá no pé de ouvido, converse com eles e fala, ó, vamos votar no Clério Borges. Escrevão Clério Borges. Trabalhou 35 anos na Polícia Civil. Tem as medalhas de bronze, prata e ouro da Polícia Civil, por serviços prestados à comunidade. Escrevão Clério Borges. É autor do livro História da Serra, que conta a chegada dos índices de Tememinós, de Maracajá-Guassu, e se o seu filho Araribóia, na Serra. Escrevão Clério Borges, número 18500. Com propostas, com propostas concretas, fáceis de ser realizado, projetos de indicação. Isso é que é importante. As ideias. E eu sou candidato e conto com o seu apoio. Escrevão Clério Borges, 18500. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.